Boa tarde! Olha, eu estou aqui na Itália, num cliente, que eu vou fazer a questão de não mostrar o nome, mas é assim, ó, vocês estão vendo aquilo ali, ó? Vou mostrar ali os parques. Olha, estão todos os caminhões do cais. O meu tá ali também. Olha pra isso. Isso aqui tá a 38 graus, tá vendo? Estão todos aqui os caminhões. O que acontece? A gente chega aqui em torno de... Deixa eu ver aqui o sol. A gente chega aqui em torno de... Chegamos hoje uma da tarde. E aí a gente tem que esperar aqui pra carregar. Tem dia que termina de descarregar? Às duas da manhã. E a gente tem que ficar aqui. Outra coisa. Não se pode ligar o motor do caminhão. Também eles têm razão, né? Porque esse monte de motor de caminhão ligado ali, fazendo gás carbono, não tem quem aguenta, né? É um calor insuportável. O que passa? Hoje carregou nosso caminhão cedo, mas a gente não pode viajar. Por quê? Porque hoje é dia das 24. Então, o que eu vou falar pra vocês hoje é o seguinte. A 24 é bom e a 24 é ruim. Por que que é bom? É bom porque o motorista tem a hora de descansar. Nós trabalhamos o nosso horário e descansamos. E depois também temos o nosso horário de dormir. Só que se eu saísse daqui hoje, fizesse nove horas no caminho e fosse, eu passava o domingo em casa. Mas como eu tenho que ficar hoje, porque a minha amplitude termina hoje, eu vou explicar direitinho pra vocês como é que isso funciona. E o que acontece? Eu tenho que ficar aqui fazendo 24 horas nesse sol quente. Isso tá 39 graus. Ninguém pode ligar o motor do caminhão. O que tem de bom? É que tem banheiro pra gente tomar um banho, né? Pra refrescar. Então, os caminhões estão todos aqui. Eu não vou mostrar o nome, o nome da empresa, porque não se deve, né? Mas, agora, o caminhão tá carregado, nós vamos puxar ali pra fora. A gente tá carregando, ó, rolos de tecido pras fábricas da Zara e outras fábricas. Nós vamos puxar o caminhão pra fora, vamos ficar ali no meio da rua até amanhã, sábado, a uma da tarde. Porque é assim que a lei quer. O motorista tem que estar parado não importa aonde. Se eu pudesse mover o caminhão, eu ia pra um posto de gasolina. Mas, eu não posso. Então, eu tenho que ficar aqui. Eu vou ali pra fora e, lá de fora, depois, eu continuo fazendo vídeo pra vocês. Mas, a empresa tá aí, ó. Olha ali, ó, os caminhões, ó. Não é um, nem dois, nem três, ó. Calor, um calor insuportável. E, a gente aqui, ó, a espera pra carregar. E, o descaso. Vamos puxar o caminhão pra fora e, lá fora, eu conto mais pra vocês como é que é que funciona esse negócio das 24 horas. Olha, já estou aqui do lado de fora. O caminhão está ali. E, a gente vai ficar aqui até a uma da manhã. Lá dentro, ainda tá cheio. Cheio de caminhão. Então, o que que eu vou explicar pra você que não sabe o que, por que que tem que fazer 24 horas. Porque a lei aqui diz o seguinte. Opa, viramos pra cá. A lei aqui diz o seguinte. Se você trabalha seis dias, no sétimo dia você tem que descansar. Antes do sétimo dia. No sexto dia, no caso. Então, quer dizer, paro no sexto dia, descanso o sétimo e começo a trabalhar de novo. Primeira semana. A segunda semana, eu tenho que fazer dois dias de pausa. 45. Aqui onde eu trabalho, geralmente eu faço 24, 45 em casa. Mas, essa semana, ele me mandou voltar pra Itália. E eu teria que parar hoje às seis da tarde. Agora, já são 15 pra sete. Como a gente parou aqui a uma da tarde, nós já aproveitamos pra fazer as 24. Acabamos de descarregar, puxou o caminhão devagarinho aqui pra fora. Coisa errada. Contra a lei. Porque você, no seu momento de pausa, você não pode mover o caminhão. Mas aí, o que que a gente faz? A gente puxa o caminhão devagarinho. 50 segundos e para. Tem que pausa de novo. Ele não marca no tacol. Então, de lado de dentro, aqui fora, a gente puxou umas quatro vezes. Pra não marcar. E agora, vamos ficar aqui do lado de fora. Aqui não tem banheiro, não tem bar, não tem restaurante, não tem nada. Mas a lei diz assim, tem que ser assim. Se a lei fosse flexível, o que que ia acontecer? A gente pegava, saía daqui. Fazia as nossas nove horas. Ia, saia, guia, viagem. Fazia nove horas no caminho. E, domingo de manhã, a gente tava em casa. Fazia minhas 24 em casa. Segunda de manhã, tava saindo pra descarregar. Quer dizer, fazia minhas 24 em casa. A lei podia ser flexível. Flexível pra gente. Mas como tem pessoas que abusam, eles não dão essas chances. Porque tem gente que, de outros países, de outras empresas, que eles passam 15, 15, 25, 30 dias, 60 dias sem ir em casa. Nesse caso, quando a pessoa não vai à casa, tem que ficar em hotel. Que é para que o motorista tenha conforto. Se quando eu cheguei aqui hoje, a uma da tarde, eu tivesse carregado, a gente carregava e ia pra um posto de gasolina, ficava no posto de gasolina fazendo a pausa. Mas não deu certo, tem que ficar aqui. Por esse lado é bom, né? Porque o motorista dorme, descansa e você não vê ninguém dormir no volante. Pode ser que eu ainda durma no volante. Isso não quer dizer nada, né? Mesmo que a pessoa dorme, descansa, tem dia que tá cansado. E a gente tá aqui. Isso aqui é uma zona industrial que só tem chineses. Mas é tudo em volta de tecido, né? Eu estou na cidade de Prato, na Itália. E vou ter que ficar aqui na beira daquela calçada ali, ó. Ali tá o caminhão. Tá vendo lá, ó? Ali tá o caminhão. Até hoje à noite, eu tenho acesso aí ao banheiro ali dentro, eu posso ir ao banheiro. A partir de amanhã de manhã, nem banheiro eu tenho. Então, é xixi na latinha e cocô não se faz. Só quando sair daqui. Porque nem mata que tem, né? Nem umas roças de milho tem, né? Se tivesse umas roças de milho, já viu. E ali roubar uns milho. Então, essa é o lado da desvantagem de trabalhar aqui na Europa. As leis são muito rígidas. Então, não tem uma flexibilidade. Eles pensam no nosso bem. Mas o meu bem era passar o meu domingo em casa. Ou as minhas 24 horas. Eu não me importo sejam domingos, vocês sabem, sejam segundas, sejam terças. Eu queria passar em casa, não aqui, né? Ó, o caminhão tá com o motor ligado. Graças a Deus, meu patrão não se incomoda. Porque tá um calor, um calor insuportável. Agora, já tem umas sombras aqui, onde a gente ficou. Porque já tá no entardecer, né? Já tem uma sombra ali. O caminhão, por acaso, tá no sol ainda. Eu vou mostrar pra vocês. Vou virar a cama aqui pra mostrar pra vocês. Que não é só eu, não. Tem muito mais, gente. Quer ver? Olha ali. Tá vendo ali, ó? Ó. Um, dois. Aqui tem outro. Esse é belga. Sei lá o quê. Ali tem mais. Aqui tem outro. E aqueles que tão ali dentro, aqueles que tão ali dentro, e ali tem muito mais, daqui a pouco também vão fazer praticamente a mesma coisa que eu fiz. E a gente vai ficando aqui. Então, é assim. Quando a gente consegue parar num lugar, pra fazer as nossas 24, um lugar agradável, ou um lugar que dá até pra você parar o caminhão, ir pra cidade passear, fazer um turismo, ou coisa parecida, nem é ruim. Nem é ruim, entendeu? Mas ficar aqui, assim, ó. Só tem uma coisa de bom aqui, né? Porque tem essa grama, ó. As minhas cachorrinhas vão passear aqui nessa grama, né? A única coisa de bom que ficou aqui. Então, essa é a desvantagem das leis do Takof que tem aqui na Europa. A lei do Takof aqui, é... Acho que não pensa muito no motorista. Porque se pensasse, não deixava a gente num lugar desse. Tinha que ter uma flexibilidade. Ah, você tem que fazer 24 horas? Então, você tem aí 30 quilômetros pra você caçar um posto de gasolina, uma bomba, um autogril, um shopping, um centro comercial. Um lugar onde você tenha condições de ficar pra fazer a sua pausa. Não. Se você se programar antes, conseguir no lugar, tudo bem. Se você não se programar, é aqui que fica. Então, essa fica aqui a minha indignação das nossas leis aqui da Europa. Então, pessoal, por isso que no vídeo anterior, eu mostrei pra vocês que eu fui no supermercado comprar algumas coisas pra trazer. Por quê? Eu já previa que eu ia ficar aqui. Eu sabia que o meu horário não dava pra voltar. Então, prevendo que eu ia ficar aqui, eu já fiz as minhas compras, né? Pra gente ficar aqui hoje, a sexta-feira e o sábado até meio-dia. Eu arranco amanhã meio-dia, que tem outra coisa. Eu arranco amanhã até meio-dia, mas eu não tenho certeza. Mas eu creio que amanhã na França não se pode andar de dia. Porque as restrições por causa das férias. E aí, o que acontece? O patrão fala, arrisca. E você vai. Eu vou. Então, ainda corremos esse risco de fazer essa outra coisa ilegal. Além de mover o caminhão, ainda vou andar. Talvez, não sei. Hoje, esqueci de olhar no calendário se pode andar amanhã de dia ou não. Mas eu saindo daqui a uma da tarde, quatro, seis, eu tô chegando a Mônaco. Eu já não poderia andar mais. Aí, a França dá uma liberação aí de se andar das dez às meia-noite, mais duas horas. Mas eu não chego. Daqui de onde eu tô, eu preciso de duas horas, de doze horas pra chegar na Espanha. E eu não vou conseguir essas doze horas pra chegar na Espanha. Mas olha, ele disse que é pra arriscar, a gente arrisca, né? Vamos fazer o quê? A gente é empregada e precisa do nosso trabalho. Então, o nosso vídeo de hoje vai ficar por aqui. Desde já, eu agradeço a vocês. Meu muito obrigado, não é? Agradeço a você que escreve os comentários, que elogia, que critica, que põe joinha, que põe negativo. Ah, e vou dar um recado pra você que põe o negativo. Você sabia que o negativo também me ajuda? O YouTube entende que quando você põe positivo ou negativo, você tá interagindo. Quando você escreve uma mensagem negativa, você também tá contribuindo. Então, era melhor que você nem assistisse. Porque você assistindo também colabora. Sabia? A partir do momento que você assiste, você conta minutos de visualização. Quando você deixa um joinha, você tá me ajudando. Quando você escreve um comentário negativo, você também tá me ajudando. Olha que bacana. Você que pensa em me prejudicar, botando um negativo ou fazendo um comentário ruim, não fico triste não, porque você tá me ajudando. Não é? O único prejudicado é você que fica com aquela mágoa no coração. Não gosta, não assiste. Não quer assistir o canal? Não se inscreve, não assiste. Mas se você gosta, se inscreve e assiste, que eu vou deixar um joinha. Tá bom, pessoal? Desde já, meu, muito obrigado. E eu vou ficando por aqui, na minha pausinha ali. Daqui a pouco já cai a noite, refresca um pouco. Não estou bebendo. Tipo, senão eu ia tomar uma cerveja, né? Mas não estou bebendo, porque estou de dieta. Daqui a pouco já eu mostro pra vocês. Olha, já se foram quase 10 quilos o ralo. Daqui a pouco já vai mais. Tchau e obrigado.